Música Quando chega dezembro, as árvores de Natal começam a aparecer. Seja uma pequena decoração ou aquelas deslumbrantes que iluminam as cidades. Mas vocês sabem como essas árvores são feitas e a origem dessa linda história? Vamos mostrar agora para vocês. Música O Natal veio de uma tradição pagã, muito relacionada à Roma Antiga, à Saturnália, mas também relacionada a alguns eventos que os povos pagãos, celtas, germânicos faziam também. Então, em suma, esses povos todos estavam preocupados em comemorar o solstício de inverno, que é a noite mais longa que eles tinham na Europa. Então imaginem que vocês estão passando por um inverno severo, e naquele dia está marcada a noite mais longa desse inverno severo. Então as pessoas têm que ficar agrupadas, necessariamente, têm que tentar consumir o que elas conseguiram coletar durante as épocas mais quentes do ano. Então é o momento que elas pensavam que deveriam sobreviver àquela questão. Quando elas sobreviviam, e elas sabiam que sobreviveriam, elas comemoravam, faziam festas, e o festejo começou a tomar conta de todo esse evento do solstício de inverno. Então o Natal surgiu daí, foi incorporado pelo cristianismo dentro do Império Romano. Quando o Império Romano se cristianizou, ele trouxe Saturnália, esses eventos todos aí que estavam ao redor, dentro do Império Romano todo. Esse evento virou cristão, o Natal virou uma festa cristã. E desde então a gente vem passando por várias transformações. É um evento vivo, não para de se transformar. A gente agora na sociedade contemporânea tem um outro formato totalmente diferente de Natal, do que havia na antiguidade. Mas a gente tem resquícios também, a gente consegue perceber semelhanças. Então o Natal surgiu dessas tradições pagãs, e cada tradição estava preocupada com um elemento. Os romanos relacionavam isso a Baco também, tinha uma relação com o vinho, tinha uma relação com a questão, todos relacionados ao solstício de inverno. Os germânicos usavam a questão da árvore, eu acho que aí vale a pena também pensar na questão da árvore, assim como os povos bálticos também da península do Balcãs. Então, pensa assim, que a gente está vivendo um inverno super rigoroso, vai chegar a noite mais longa do ano, e tudo é neve, as árvores todas estão hibernando, não sei se já viram como a uva fica no inverno, na Europa, ela hiberna, parece que ela morreu, aparentemente você acha que a planta morreu, mas ela está hibernando. Então a vida desaparece do lugar, tanto que o inverno é muito relacionado à morte, o simbolismo do inverno tem a ver com esse luto, e tem a ver também com o renascimento, porque eles sabiam que o inverno ia passar, uma hora a neve ia derreter e a vida ia florir novamente nos campos da Europa. Então esses povos viam todo esse evento, percebiam isso, mas no meio disso tudo tinha uma exceção, que era o pinheiro. O pinheiro continua verde durante todo o inverno. Então eles olhavam para aquela árvore conífera, que era muito resistente, alguns até permanenciam com a pinha, que é o fruto, a semente. Então quer dizer que eles olhavam para aquela árvore e ficavam espantados de como essa é uma das únicas árvores que consegue resistir a invernos tão intensos, e ainda consegue ter pinha pendurada nela, e ainda consegue pensar na reprodução. Então por isso que o pinheiro, assim como várias árvores nesse mundo antigo, ele é pensado como o elemento da eternidade, da prosperidade e da fertilidade. Esses povos tinham isso. Se você perceber uma bandeira, bandeira do Líbano, que tem um pinheiro, o cédulo do Líbano, representa justamente isso, a eternidade de uma nação, a prosperidade dela e a fertilidade, que é a garantia de prosperidade dentro daquela nação, daquele povo. Então a árvore simboliza tudo isso, e até hoje a gente tem esse elemento dentro do Natal, apesar de estar no hemisfério sul e ver uma situação totalmente diferente do que a gente vê no hemisfério norte, de verão ao invés de inverno, mas a gente ainda traz essa tradição europeia. A gente tem registro que aponta sempre a Prússia, a região da Prússia. Então para quem não sabe, a Prússia era um grande reino que a gente tinha ali no norte da Europa, que pegava uma área que era da Alemanha, não existia a Alemanha. A Alemanha só existia em 1870, depois da unificação. Então era uma área que ia da Alemanha até a Letônia, Eslovênia, bem lá para trás mesmo, bem indo para o norte da Europa. Então é uma área muito grande e que tinha essa tradição germânica muito forte, né? E esses povos que foram responsáveis por trazer esse evento do Pinheiro, da consagração do Pinheiro. Então a gente percebe alguns registros, a maioria dos registros, né? Apontam para a cidade de Riga, na Letônia, em 1510. Foi o primeiro registro que a gente teve da árvore de Natal. Mas outros registros também apontam a cidade de Bremen, em 1500, associado muito à lenda do Martinho e Lutero também, que cristianizou, né? Cristianizou. Olha, eu volto aí. O Martinho e Lutero, em 1510, que aí trouxe para o cristianismo a tradição de montar árvore. E as pessoas na Alemanha, na antiga Alemanha, que era Prússia, começaram a perceber, pô, se o Martinho e Lutero tem uma árvore de Natal na sua casa, então está liberado para os cristãos terem árvore de Natal em casa. Porque até então era algo pagão que não era muito bem visto, né? Você tem uma árvore de Natal, pô, você é cristão ou você não é cristão? Que religião que você está adotando na sua família, né? Então, se ele tinha uma árvore de Natal, então todo mundo agora, todos os cristãos podem ter. Foi essa transição bem clara que aconteceu ali em Bremen, nos arredores de Bremen. Outros indícios apontam aí para cidades em 1411, que a gente tem também, mas é fato que foi na Prússia, por volta do início dos 16. O costume de enfeitar árvore, ele vem dessa antiguidade também, né? Então, esses povos que já endeusavam, né? E cultuavam o pinheiro por ter essa resistência e ter essa força durante o inverno, bem perto do solstício, nesse momento de inverno mais rigoroso, de noite mais longa, eles enfeitavam os pinheiros que eles viam. Alguns povos bálticos, a gente tem registro aí, que eles cortavam alguns pinheiros e levavam para suas casas, como forma de tentar ter a resistência do mesmo pinheiro, de tentar superar junto com o pinheiro naquele momento complicado de inverno. Os povos germânicos aprenderam um pouco dessa tradição, só que eles adaptaram, então os povos germânicos geralmente empilhavam pirâmides, para simbolizar o cone, da árvore conífera também, e enfeitavam essas pirâmides de madeira, pirâmides verdes, inclusive, para tentar também simbolizar essa coisa da árvore. E aí não se sabe ao certo, os registros apontam para uma cidade, apontam para outra, o registro da primeira árvore que foi percebida, sendo montada e sendo pensada para o Natal. Por que fizeram isso? Alguns registros apontam a Letônia, a cidade de Riga, em 1510, eles apontam para essa cidade, como sendo a primeira cidade onde se registrou uma árvore de Natal. Outros registros apontam para Bremen, a cidade na Alemanha, em 1500 também, outros em 1411, mas assim, foi bem perto desse século XV, século XVI, que a gente teve esse registro de uma árvore de Natal sendo utilizada para enfeitar e comemorar esse evento. Tem uma lenda até que diz aí, é mais tradição oral, os registros oralizados que a gente tem, que foi Martinho Lutero que usou uma árvore, pegou uma árvore natural mesmo, cortou e levou para sua casa, tentou reproduzir essa árvore, porque diz a lenda que ele estava no pôr do sol, andando, perto do Natal, e ele viu um pinheiro bem perfeito, com o formato muito perfeito, com flocos de neve no lugar certo, e essas neves estavam começando a refletir as primeiras estrelas que estavam aparecendo ali naquele crepúsculo. Então ele achou aquilo muito lindo, ele achou aquilo muito maravilhoso, ele quis reproduzir para a família dele ter aquela visão também, ter aquela visão na sala. Então dizem que Martinho Lutero, que foi um dos primeiros, é uma lenda, a gente não tem tantos registros para evidenciar que isso é um fato, mas a gente tem essa lenda que é bem interessante também e que mostra essa transição de uma tradição pagã, que era feita pelos povos antigos, que não eram cristãos, para o cristianismo, porque Martinho Lutero era um grande exponente do cristianismo, da reforma protestante na Alemanha. Então a gente tem essa passagem, essa transição das tradições pagãs sendo incorporadas para os cristãos e a gente sabe que o Natal é um evento cristão hoje, que tem a árvore lá e que poucas pessoas fazem essa relação, hoje a gente tem outras formas de significar essa relação, mas ela é bem estabelecida. Natal e Árvore de Natal são coisas que não se separam hoje em dia. A Árvore de Natal ganha essa proporção de alcançar outras fronteiras e sair desse mundo mais germânico no norte da Europa quando A Rainha Vitória, aí eu estou falando de metade do século XIX, A Rainha Vitória publicou uma ilustração porque não tinha a foto era uma ilustração com a família dela, um grande pinheiro bem enfeitado no meio da sua sala e muitos presentes no entorno, as crianças também. Então, para quem não sabe desse momento histórico, a Era Vitoriana foi muito importante na construção da nossa cultura contemporânea porque ela ditou várias regras, principalmente para as mulheres, o que deveria ser uma mulher civilizada, a Rainha Vitória tinha essa preocupação de destacar isso o tempo todo, o que seria uma família nuclear, a ideia de família nuclear foi muito criada nessa ideia da Era Vitoriana, o que seria as condutas civilizadas e condutas voltadas para a barbárie. Então, a Era Vitoriana fez muito isso com a nossa sociedade e a Árvore de Natal veio nesse bojo. Então, uma família civilizada, uma família unida, que tem uma mulher que realmente é uma mulher, que tem um pai que realmente é um pai, crianças bem educadas, tem que ter uma árvore de Natal no meio das salas cercadas de presentes. Isso criou um imaginário na sociedade e isso fez com que a gente criasse uma cultura de sociedade burguesa, tentando se voltar já para uma sociedade industrial, uma sociedade que morava na cidade, não morava mais no campo, que pensava questões próprias de um capitalismo emergente, mais consolidado, naquela época o capitalismo já estava se consolidando na Europa e outros lugares do mundo. Então, esse imaginário foi se espalhando pelo mundo, tomou a Europa e aí hoje a gente tem ele também como elemento da nossa cultura. A gente não tem tanto registro dessa passagem assim clara, mas a gente consegue perceber que o século XIX era o contexto que a gente estava vivendo no Império Brasileiro. a gente tinha Dom Pedro e a nossa sociedade era escravocrata. A gente tinha a base da nossa sociedade eram os escravos, a gente tinha uma classe média dos feitores e o topo da pirâmide eram os senhores de engenho, os senhores do açúcar. Esses caras tinham muita influência francesa, inglesa. Os filhos deles todos eram enviados para estudar na Europa, eles tentavam falar francês, usar as roupas que os franceses utilizavam naquela época. Então o século XIX foi todo tomado disso. Isso durou até o século comecinho do XX, 1920, a gente tem ainda um pouco dessa bela época francesa misturada com algumas questões inglesas também, que eram os grandes impérios que a gente tinha na época. Então foi nesse momento que a gente começou a incorporar alguns desses elementos. Não tem o registro assim claro de quando chegou a primeira árvore aqui e como isso foi adotado, mas que foi nesse momento aí da elite brasileira que estava ali se constituindo dentro do império e sob essas influências europeias foi bem ali nesse momento. Então a gente pode colocar a segunda metade do século XIX com essa influência da era vitoriana aí toda trazendo esses elementos para a nossa cultura. As primeiras árvores elas eram construídas por pinheiros naturais que eram cortadas então o povo báltico fazia muito isso. Pegava a pinheira natural, cortava e colocava em outro lugar. mas a gente também tinha alguns povos germânicos que montavam pirâmides de madeira e enfeitavam essas pirâmides principalmente com frutos com pinhas nozes então assim qual que era a ideia? Era simbolizar um pinheiro um pinheiro que apesar do inverno continua verde e dá frutos. Então a gente tinha todos os elementos importantes de uma árvore para aquela cultura ali. Então uma árvore resistente que aguenta o frio que não perde o seu verde que está ali viva e ainda está produzindo está produzindo frutos. Então é isso maçãs frutas vistosas frutas bonitas eram todas penduradas nas árvores nozes tudo que eles podiam obter de alimento que conservava bastante eles colocavam pendurado na árvore e essa era a tradição. A gente tem registro da primeira bola de vidro sendo feita na Inglaterra também bem nessa época vitoriana então o soprador de vidro conseguiu fazer uma bola de vidro para simbolizar aqueles frutos que eram pendurados nas árvores. Eles penduravam pinhas também de pinheira umas pinhas mais bonitas eram encontradas e eram penduradas nas árvores de Natal. Mas as bolas de vidro começaram a ser feitas também na segunda metade do século XIX e aí virou uma febre quando as primeiras começaram a ser utilizadas para enfeite as pessoas viram que a beleza daquilo começaram a consumir esse tipo de enfeite. Mas aí outros enfeites foram incorporados depois a estrela de Belém que era algo que não existia na antiguidade não se pensa próprio do cristianismo nessa época também começou a surgir estrelas de Belém no topo da árvore simbolizando a estrela guia então os enfeites foram sendo incorporados ao longo do tempo e foram sendo modificados até a gente chegar hoje no pisca-pisca o pisca-pisca mesmo é um elemento interessante porque ele o primeiro registro que a gente teve foi de um aluno do Thomas Edison o Thomas Edison o cara que inventou a lâmpada então um dos discípulos dele que fez o pisca-pisca e colocou numa árvore para enfeitar a árvore de Natal e também foi uma árvore sombra. a árvore de Natal não é própria da cultura cristã com o tempo os pastores padres e os grandes sacerdotes do cristianismo eles criaram sentidos e significados para simbolizar a árvore de Natal dentro dessa festividade que é o Natal mas isso não é original não é algo que veio da sua origem a origem como eu disse é pagã a árvore de Natal era um elemento das culturas pagãs que eram contra o cristianismo não eram do cristianismo e ela foi justamente incorporada para mostrar isso o Natal é um evento que acontece no solstício de inverno uma noite super longa fria mas apesar de tudo isso a gente tem um pinheiro verde a gente consegue resistir e ela virou um símbolo de força para as pessoas símbolo de fertilidade de prosperidade então é muito associado a isso ao renascimento a você passar por um ciclo passar por um evento passar bem e ainda continuar a sua vida porque novos dias virão essa é a ideia do pinheiro verde a preparação começa já em março quando a gente faz em fevereiro janeiro a gente já prepara todo um showroom em que a gente traz temas novos decorações novas propostas novas de acordo com o que a gente entende que é necessidade do mercado além de todas a história contada sobre a origem da árvore de natal a fabricação de cada uma é um detalhe importante pisca-piscas enfeites bolas laços estrelas e velas ah e não podemos esquecer os presentes não é mesmo vamos conhecer agora uma fábrica que transforma sonhos em realidade no natal um pouco sobre a história da cipolati é que na verdade quem começou foi a minha avó isso no final da década de de 70 né 79 1980 foi quando a minha família estava passando por uma situação financeira muito difícil meu avô tinha perdido emprego meu avô era arquiteto e a minha avó estava sustentando a casa né o meu avô a minha avó e os quatro filhos meu pai e os meus tios apenas com um brechó que ela tinha nessa época os meus pais e tios meu pai é o mais velho os meus tios todos estavam na escola eles ainda não tinham nem 18 anos e aí a minha avó ela sempre foi muito boa em fazer arranjos e decoração não só de natal mas com flores e enfeitar a casa e ela quem decorava a casa dos pais dela meus bisavós que eram amigos do do diretor na época do BH Shopping que era o primeiro shopping da Multiplug que estava inaugurando em meu que a inauguração ia ser em 1981 ia cair justo no natal ele foi lá na festa viu a árvore de natal e falou nossa que árvore linda quem foi que fez ah foi a Conceição a minha avó ele virou pra minha avó e falou meu você eu quero que você decore o meu shopping pra inauguração ela estava precisando de dinheiro foi um desafio ela aceitou e fez uma decoração enorme ela já quis direto fazer uma árvore de 8 metros de altura e aí fez o maior sucesso foi pra ver Veja na capa da revista Veja foi pra muitas outros jornais e emissoras e aí começou tudo então nos anos seguintes os outros shoppings começaram a falar meu eu quero essa decoração que eu vi no seu shopping também no meu shopping e aí foi pro Rio de Janeiro Espírito Santo São Paulo Brasil inteiro e atualmente a gente não faz shopping só no Brasil na verdade já há muito tempo a gente já faz fora do Brasil também em outros países como Uruguai Argentina México Angola todo ano quase que a gente decora shopping na Angola também Catar Arábia Saudita Estados Unidos enfim e aí nos últimos anos a Cipolati ela já tem 43 anos a gente vem mantendo essa posição de liderança no mercado porque quem criou o conceito de decoração de Natal em shopping foi a minha avó e o que é esse conceito? é o conceito de fazer uma atração para centros comerciais para justamente alimentar o mercado e as vendas nessa época do ano só que isso virou muito mais hoje em dia o Natal principalmente o Natal da decoração dos shoppings é o Natal de milhares de famílias brasileiras quantas pessoas que não tem uma árvore de Natal em casa mas vai no shopping para tirar foto com a família na frente da árvore de Natal e falar para as pessoas mandar um cartão de Natal na época não tinha nenhum tipo de decoração de Natal não existia mal existia shopping center mal existia esses centros comerciais então ela que teve que inventar isso tanto é que muitas as decorações que a gente vê até mesmo dos concorrentes são cópias de decorações nossas ela que trouxe esse conceito a gente se inspirou muito em feiras de Natal na Europa em feiras de Natal nos Estados Unidos mas é que lá a decoração é muito as pessoas compram a decoração para ter na casa delas a gente aluga em uma escala gigantesca as pessoas elas não tem noção dessa escala que a gente trabalha a preparação ela começa muito antes do que as pessoas imaginam a preparação começa já em março quando a gente faz em fevereiro janeiro a gente já prepara todo um showroom em que a gente traz temas novos decorações novas propostas novas de acordo com o que a gente entende que é necessidade do mercado o mercado ele está agora falando sobre entendendo mais questões ambientais então a gente faz uma decoração que tem uma proposta de ambiental o mercado está entendendo mais sobre direitos humanos então a gente faz uma decoração que a gente chamou até o Natal para todos e de todos que é um Natal de diversidade que o foco do tema e da decoração inteira é a diversidade então a gente atende a comunidade LGBTQIA+, a gente aborda esse tema a gente traz esse tema aborda o tema racismo de uma forma linda de uma forma com beleza e encanto que no fundo é sobre o Natal Natal está falando de respeito então a gente entende as necessidades do mercado monta um showroom chama os clientes os clientes vêm olham falam ah eu quero isso eu quero aquilo eu quero uma coisa mais lúdica para crianças eu quero um Natal mais clássico eu quero um Natal novo fashion a linha fashion uma coisa diferente moderna e aí ao longo do ano a gente vai produzindo então começa projeto os arquitetos vão lá fazem a planta para o shopping aí contabiliza quantas árvores quantas bolas quantos elementos de praça vão ter aí vai produzindo ah vai ter uma construção de uma de uma confeitaria ou uma fábrica de presente ou um trenó gigante como vai fazer esse trenó gigante ah isso vai envolver o setor de mecânica o setor de marcenaria o setor de pintura o setor de e aí então vai destrinchando esse projeto que foi por um layout aprovado pelo cliente então o cliente foi lá a gente mandou a planta o projeto falando ah vai ser uma casa de três de três andares e ela vai ter a cozinha a sala tudo do papai noel o cliente aprova e aí a gente começa a produzir fabricar pintar embalar enviar montar deixar montado fazer a manutenção depois desmontar e processar de volta então é o ano inteiro trabalhando para conseguir fazer o desenvolvimento da equipe ao longo do ano primeiro é preciso entender que a gente tem uma época do ano em que a gente tem uma contratação em massa então tem metade do ano que a gente tem 50% do quadro de funcionários preenchido e isso dá o que? 500 funcionários na outra metade do ano a gente tem mil funcionários contratados então nesse momento de contratação a gente tem uma série de treinamentos para qualificar e para preparar os nossos funcionários para conseguir atender a toda essa nossa demanda que vai aumentando por quê? porque o nosso produto é 100% manufaturado então a gente precisa ter mão de obra e a gente precisa ter uma mão de obra que entenda que está fazendo então a gente tem treinamentos que a gente faz e com alguns outros por exemplo montagem do shopping a gente tem um instagram de treinamento com vários vídeos de como montar a árvore como montar uma árvore de 5 metros como montar uma árvore de 30 metros como montar uma árvore de 2 metros como colocar uma praça como montar um papai noel robótico como montar um monte de coisa como pendurar corretamente uma guirlanda que existem um monte de normas e regras que precisam ser seguidas e que é o nosso diferencial a gente leva muito a sério todas as normas técnicas de segurança segurança de trabalho de mecânica de elétrica de brinquedos de parque e aí isso tudo é através de treinamento pessoalmente e de vídeos de treinamento o nosso principal produto eu diria que são interatividades a gente tem muita interatividade e a gente é líder em interatividades inclusivas nós temos escorregadores e balanços giras-giras para pcds para cadeirante a gente tem painéis interativos voltados para crianças com com alguma síndrome ou autismo que estão dentro do espectro autista que são painéis táticos que servem também para deficientes visuais então a gente tem essas interatividades a gente tem interatividades tecnológicas com óculos de realidade virtual com instagramáveis com que são os que a gente chama de tirifotos e os próprios brinquedos de parque como trem que são trenzinhos carrossel roda gigante montanha russa e a árvore não dá para faltar a árvore de natal ela é o que sempre vai não existe uma decoração de natal que não tem uma árvore de natal e as nossas árvores de natal a modéstia parte são muito bonitas como é que a gente faz o controle de qualidade nesse nosso processo todo conforme a gente tem a gente estabelece quais são os produtos que vão para cada shopping a gente gera no sistema um checklist e aí esse checklist que dá o encaminhamento a gente emite ordens de serviço OS para cada setor cada setor precisa fazer a sua parte e no final quando está indo para a embalagem para o setor da embalagem que a gente consegue ver que tem um encarregado que ele é um encarregado geral e ele entende o mínimo que uma decoração precisa ter claro que algumas coisas elas passam e quando essas coisas elas passam cabe ao coordenador da equipe de montagem no shopping olhar e falar nossa isso aqui não está muito bonito não às vezes no próprio caminhão ele foi danificado na viagem ou na hora que estavam descarregando do caminhão ele caiu no chão e quebrou e aí esse próprio coordenador da montagem ele olha e fala não, eu não vou colocar isso aqui no shopping eu vou mandar isso de volta e eles vão trabalhar nele e fechar ele direito é fundamental ter um bom planejamento e uma boa logística para conseguir atender essa quantidade enorme de shoppings e de demanda e produção e é por isso que a gente já está agora em dezembro de 2023 produzindo o Natal de dezembro de 2024 a gente já está fazendo reuniões e debatendo os temas que é o que eu comentei que a gente leva para o showroom então agora a gente já está produzindo o showroom e os temas novos que a gente vai levar e a gente já está fazendo essa análise do que o cliente quer e o que o cliente precisa trazer ano que vem, em 2024 que aí a gente consegue fazer já começar a fazer as propostas e os novos temas e as decorações novas a gente importa em grande quantidade então chega um container cheio de LED ou de luzinha de Natal ou cheio de bola de Natal ou cheio de árvore de Natal de árvore de Natal a gente tem 3 mil só que a gente cuida muito bem delas a gente reutiliza elas a cipolati inclusive é um exemplo de sustentabilidade de empresa sustentável é muito raro a gente fazer uma compra de árvore de Natal porque a gente usa elas até elas virarem assim uma antena de televisão de ferro a gente realmente usa elas até não ter mais nada porque a gente vai utilizando elas em outros produtos que a gente tem então a gente tira o galho e usa só o galho para enfeitar uma guirlanda ou enfeitar uma outra árvore a gente tira o que a gente chama de pestilho que são só a folhinha com as folhinhas a gente vai tirando elas e elas a gente vai usando para fazer outros enfeites então a gente realmente utiliza ao máximo o que dá quando chega no limite do estoque putz vai precisar comprar mais aí a gente compra beleza vamos comprar um lote grande aí a gente já compra um lote maior com umas 50 árvores quando é o produto puro o plástico puro normalmente a maioria dos materiais de plástico a gente importa da China os outros as outras matérias-primas ferro ferragem parafuso tinta madeira isso é do Brasil mesmo e aí a gente tem os nossos fornecedores da região que aí a gente tem borracha a gente tem tecidos que aí a gente consegue que aí a gente consegue atender os nossos estoques para produzir todas as cercas todos os escorregadores os brinquedos e a decoração toda que a gente faz em relação a quantidade de matérias-primas que a gente tem se são quanto que é importado quanto que é nacional é bem próximo em quantidade líquida numérica por quê? porque por mais que a gente tenha importe três categorias de matéria-prima e todas as outras vinte a gente sejam nacionais dessas três são em quantidades imensas então de bolas de Natal por exemplo nós temos quinhentas e oitenta e nove mil bolas quinhentas e oitenta e nove mil bolas comparado com as outras vinte categorias de produtos nacionais não dá quinhentas e oitenta e oitenta e nove mil bolas que são todas importadas então por mais que a quantidade de categorias de materiais sejam muito inferiores que a gente importa a quantidade delas é muito maior e o processo de compra desses fornecedores a gente calcula com uma estimativa de quanto que vai sair então a gente tem que fazer um exercício de futurologia então a gente pensa nos próximos cinco anos eu acho que a gente vai atender tantos clientes e nesses tantos clientes a gente sabe que em média vão tantas bolas e dez por cento dessas bolas voltam quebradas tem algum dano então por ano a gente tira dez por cento dez por cento dez por cento de cada ano e aí a gente pensa tá então daqui a cinco anos a gente vai ter que que pôr mais cinco anos de dez por cento a menos né e aí a gente pensa quanto que eu vou precisar nesse no sexto ano daqui pra frente claro que isso varia do material tem material que a gente precisa pedir com mais com um espaço de tempo maior e outro com espaço de tempo menor as árvores por exemplo a gente pede com espaço de tempo maior o tapete de grama é menor quase que anualmente a gente compra lotes de grama novo a gente decide os produtos que a gente vai produzir esse ano principalmente com base na demanda a gente tenta entender o que o cliente quer e a partir disso a gente fala putz o cliente ele tá querendo uma coisa mais nova ou não ele tá querendo uma coisa mais clássica e aí a gente já começa a pensar coisas nesse sentido claro que a gente sempre tenta trazer o novo dentro do clássico mesmo com toda essa criatividade a fábrica não pode parar novas tecnologias e artes são inseridas nas confecções natalinas você já imaginou uma árvore de natal com mais de 30 metros de altura e os enfeites para colorir toda a decoração vamos ver? o controle de estoque e de inventário a gente usa todo o sistema então a gente usa o access da microsoft e através dele a gente tem todas as planilhas que fazem o controle de cada um dos itens a quantas bolas marrons tem aí da categoria de bola marrom bola marrom lisa bola marrom com brocal bola marrom espelhada bola marrom de tamanho x, y, z d, h, f, g blá 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 então a gente tem muitos tamanhos e muitas categorias e muitas subcategorias e sub, sub, subcategorias das subcategorias e aí tudo isso a gente está compilado nesse sistema que é tudo digital já e a gente tem um mapa do galpão então a gente sabe em cada baia o que que tem de cada produto e qual a quantidade de cada produto que está em cada baia e aí naquela baia ali só guarda a árvore naquela baia ali só guarda banco de madeira de tronco tal banco de de madeira de tronco y banco de grama banco de bola ou ali só guardam os postes ali só guardam os os morros ali só guardam os esquilos ali só guardam os papai noéis e assim a gente tem toda uma uma bibliotecologia né quase é a gente tem todo um sistema para conseguir organizar o nosso o departamento de projeto ele faz a planta então na planta vai ter uma árvore de 5 metros um trenó para tirar foto uma pilha de bolas uma rena animatrônica e bengalas de piso de feitas de fibra de vidro aí beleza nesse cenário também embaixo dele tem um praticável que a gente chama que são chapas de usb revestidas com grama com grama sintética aí uma vez que o arquiteto fez essa planta ele divide para planilheiros então existem planilheiros que são outras pessoas que são responsáveis por cada família de produto então a gente tem a família de produto de enfeites de fibra a família de produtos de bonecos animatrônicos que são os robotizados a família de produto de árvores de natal a família de produtos dos enfeites das árvores de natal então tem uma pessoa responsável por cada um desses produtos primeiro vai montando a estrutura de ferro da árvore depois parafusando tudo checa se está tudo certo se não tem nenhuma parte que está quebrada se não está enferrujada pinta ela em paralelo a estrutura de ferro o setor de kits ele olha o tema da decoração a decoração é uma decoração nevada precisa de tantas bolas brancas tantas bolas vermelhas tantas bolas azuis quem vai fazer isso é o pessoal na central de modelos eles tem um modelo que é só um pedaço da árvore e aí eles vão fazer um cálculo então se em um metro quadrado de árvore eu usei tantos laços tantas bolas tantas bolas vermelhas tantas bolas azuis tantas bolas brancas ou tantos enfeites bengalinhas eles fazem um cálculo multiplicando pelo tamanho da árvore e aí eles mandam a quantidade de bolinhas por anel ou seja a gente tem um manual a gente chama de receita da árvore a capacidade de produção anual de árvore de natal só e eu estou falando em unidade de uma desde uma árvore de 90 centímetros até uma árvore de 30 metros anualmente a gente produz 2.780 árvores quando a gente está falando de criação e desde o projeto do começo na parte de design mesmo de uma árvore de natal a gente não está falando só da árvore a gente está falando de toda a decoração que envolve aquela árvore e aí a gente tem o trabalho de três departamentos juntos o departamento de projeto e design o de artes e o comercial o departamento de comercial ele entende o que o cliente quer se o cliente quer se o cliente quer uma coisa voltada para um público mais infantil se ele quer uma coisa mais clean se ele quer uma coisa mais fashion uma coisa moderna e aí disso então o pessoal do departamento de projeto e design busca referência e referência interna também a gente olha muito para o que a gente já tem como que a gente consegue reaproveitar os nossos produtos como eu falei a gente é uma empresa exemplo em sustentabilidade quando eu falo em sustentabilidade eu quero dizer os três R's da sustentabilidade reciclar reduzir e reaproveitar e quando a gente pensa em reaproveitar a gente olha para os produtos que a gente tem e fala putz qual é o que sai que quase que não sai nossa é essa caverna aqui vamos pensar como que a gente consegue colocar essa caverna e aí com a criatividade e com buscando referência então a gente vai busca faz painéis imagéticos painéis semânticos que a gente fala trazendo paleta 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 cromática então ah ele quer uma paleta o público dele é infantil então a gente não vai trazer cores tristes a gente vai tentar trazer cores mais alegres a gente vai pensar uma uma paleta de cor que seja colorida que seja com cores mais vibrantes talvez um pouco de pastel para dar um pouco de contraste e ressaltar um pouco mais a cor vibrante e aí a partir disso a gente vai montando toda a categoria da decoração né então tema conceito e o que que vão ter de elementos grandes tipo o que que vai ser o elemento que vai vender nessa decoração ah vai ser a casa vai ser a árvore vai ser uma cachoeira a gente né pode ser qualquer coisa vai ser um navio pirata vai ser o o castelo qual vai ser o grande então a gente pensa qual vai ser o elemento grande dentro do do tema e quais vão ser os sub elementos desse tema a gestão que a gente faz na produção e na logística é usando o nosso sistema que a gente usa um software do que se chama access que é da microsoft a gente tem todo o pacote do office né da microsoft e aí a gente utiliza tanto access quanto excel powerpoint word e todo o pacote deles em relação a toda essa parte de logística nós temos a nossa própria frota com caminhão van combi doblou doblou não cangu e mas ela não é o suficiente então a gente tem parceiros de logística que a gente tem que a gente indica para os clientes que a gente sabe que podemos confiar neles para contratar caminhão e o próprio cliente também às vezes tem o parceiro dele ele mesmo fornece o caminhão para fazer o transporte a árvore mais desafiadora que eu fiz foi a árvore giratória do natal cinética que eu ajudei a fazer que pesava em torno de 7 toneladas em cima de uma estrutura de ferro que pesava mais 2 toneladas que estava em cima de uma outra estrutura de ferro que pesava mais 5 toneladas então a gente tinha muitas toneladas para erguer no braço e que a gente usou um sistema de redução de polia que na mão mesmo a gente subiu a árvore parafusou ela inteira parafusou ela na base giratória e fez a base giratória fazer em cima da estrutura de ferro que a gente também subiu tudo no braço e que assim foi uma dor de cabeça do começo ao fim porque a árvore inteira era feita de espelhos então ela não podia quebrar ela não podia bater em nada e ela era muito pesada e a gente estava super nervoso porque a gente estava erguendo uma peça super pesada super frágil a 12 metros aqui a gente a gente adota várias práticas sustentáveis a primeira delas é a própria reutilização dos nossos materiais e dos nossos produtos ao invés de a gente produzir um produto do zero a gente pensa como é que eu consigo aproveitar mais esse produto ou como que a gente consegue utilizar as partes boas desse produto para incorporar em um novo produto e o que não der para reutilizar a gente recicla então a gente tem a nossa separação a gente tem uma empresa que vem aqui de reciclagem que a gente separa ferro madeira que faz o descarte correto também da madeira de ferro de plástico de papel de papelão de tinta que são materiais diferentes a gente tem as câmaras de pintura que coletam os resíduos a nuvem de tinta da pistola e aí vem uma empresa especialista em produtos químicos para pegar o resíduo dessa tinta e fazer novas tintas com essa tinta então a gente tem muitas a gente contribui muito na reciclagem na reutilização e na redução com trazendo ideias na própria decoração que a gente fala meu como que a gente consegue dar a sensação que tem mais com menos ah por exemplo eu vou colocar bolas bem maiores embaixo da árvore e bolas menores no topo para dar a sensação que a árvore é muito mais alta do que ela realmente é mas na verdade é uma visão de ótica então quando a gente faz uma árvore de 12 metros a gente coloca bolas grandes embaixo e bolas menores em cima a sensação é que a árvore é muito maior e aí o cliente vai ficar muito mais contente com menos a gente define os nossos preços com base nos impostos que a gente paga na mão de obra que a gente tem né então a gente calcula o tempo por material quanto tempo precisa ter de uma pessoa ir lá pegar cada uma das 500 bolinhas azuis que vão na árvore de 12 metros e a gente calcula a hora trabalhada por produto aí da hora trabalhada por produto os itens que a matéria prima que vai nela então ah precisou pintar de azul quanto de tinta foi foram tantos galões de tinta quanto custa tinta tinta custa isso então soma o galão de tinta a hora trabalhada por produto mais o tipo de produto então às vezes produtos novos são sempre mais caros porque a gente precisa comprar material novo e produzir material novo produtos que a gente já tem são mais baratos e aí a logística também o frete então pra onde é é aqui pra um shopping Jacareí vai ser mais barato do que mandar pra Manaus que precisa ir de barco ou mesmo pra Angola que também precisa de navio então esses são os fatores que a gente usa pra precificar os nossos produtos nós não temos problemas com importação do que a gente faz porque primeiro que nós somos líder no mercado do Brasil nosso maior problema mesmo são os concorrentes internos do Brasil porque eles oferecem produtos com uma qualidade muito inferior e por isso muito mais barato e muito mais em conta e ultimamente muitos dos nossos clientes e potenciais clientes acabam optando por preço do que por qualidade e é uma coisa que a gente não está disposto a botar o braço a torcer a gente não vai abaixar a qualidade do nosso produto pra ter um produto mais barato porque faz parte do nosso nome faz parte do nosso legado e aí Legenda Adriana Zanotto